Oh, oh, la-la-la-la Por tanto tempo Aonde eu fui O tempo era fechado e triste Eu nem imaginava Que tudo ia brilhar Que o sol ia nascer E o dia amanhecer Porque você se secou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser o mesmo sem chorar Porque você se secou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser o mesmo sem chorar Amanheceu No jardim sinto o perfume de flores Eu acredito Que você veio pra ficar Eu nem imaginava Que tudo ia brilhar Que o sol ia nascer E o dia amanhecer Porque você se secou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser o mesmo sem chorar Porque você se secou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser o mesmo sem chorar Oh, 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 oh Nem preciso olhar pra trás Nem preciso chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar Porque você sossegou o fogo em minha alma E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar E com você eu aprendi a ser eu mesma sem chorar La-la-la-la.